A paz do Senhor aqui é a Tia Kelly e vamos começar o nosso planejamento anual de atividades para o ano de 2022 Departamento Infantil em Ação. Para isso eu quero te convidar para se sentar aqui à mesa comigo porque juntos nós vamos planejar mês a mês todas as atividades do ano da EBD aos congressos infantis. Tudo que será executado e até mesmo assuntos que serão tratados no decorrer do ano. Antes eu quero explicar para vocês que esse planejamento ele não se trata de um calendário de datas comemorativas ele não se trata de datas cristãs, se trata de um planejamento de atividades as quais estaremos envolvidos direto ou indiretamente. Então por isso vocês vão ver aqui nesse calendário algumas datas tipo Cosme e Damião. Mas por que Tia Kelly Cosme e Damião, Festa Junina, Halloween faz parte desse planejamento? Porque nós vamos tratar sobre esses assuntos no decorrer do ano. Vamos falar sobre o Halloween, o que a Bíblia diz a respeito disso, explicar às crianças, aos adolescentes, trazer à luz, fazer com que eles não tenham dúvida sobre o assunto. Enfim, datas que não são cristãs, mas que vão fazer parte desse planejamento pelo simples fato de nós estarmos envolvidos com elas. Somos professores, somos líderes do departamento infantil e vamos instruir os nossos alunos. Então senta aí, pega o seu caderno e a sua caneta e vamos ao planejamento. Antes eu quero explicar para vocês qual é a minha proposta e como ele vai funcionar. Vamos analisar mês a mês o que será desenvolvido dentro desse período. Bom, dentro de uma visão ampla, generalizada, a finalidade é planejar e organizar. Deixar tudo planejado previamente e organizado. Pode ser que no decorrer do caminho uma coisa ou outra mude, mas já está planejado, já está organizado. Vai ficar tudo mais simples e mais fácil de desenvolver e de entender também. Resumindo aqui uma visão ampla sobre tudo que nós vamos planejar. A nossa finalidade é ter uma EBD criativa. Gente, Escola Bíblica Dominical, o próprio nome já diz, é uma escola. Os nossos alunos não podem ir para uma escola sem material didático, sem a Bíblia. Os nossos alunos precisam ter a sua revista, precisam vir com a lição estudada, com o versículo memorizado. E para isso nós precisamos incentivá-los. Então uma EBD criativa, cultos infantis bem organizados, estabelecidos, com a frequência dos nossos alunos. Quais cultos infantis eu estou falando? O culto dominical, enquanto os pais estão no templo assistindo o culto, prestando o culto a Deus, as crianças estão na salinha também prestando o culto a Deus. Estão na salinha no momento do culto deles. Então os cultos infantis organizados, os temas que nós vamos tratar mês a mês, nós vamos deixar planejado aqui no início do ano. Os congressos, ah vai ter um congresso, dois, vamos planejar com antecedência. Os eventos que irão acontecer no decorrer do ano, homenagens dinâmicas ali na sala, com datas comemorativas, enfim. Os eventos que a gente vai inserir nesse calendário. A participação do Ministério Infantil, das tias, das coordenadoras, das pessoas que estão ali trabalhando direto e indiretamente, apoio, auxílio. A frequência da nossa escola bíblica dominical, tanto dos alunos, das crianças, quanto da equipe, uma equipe participativa que tenha frequência. Vamos estabelecer no início do ano que as crianças tenham bíblia, que elas tragam a bíblia para a escola. A revista já foi falada. As datas comemorativas já todas pré-organizadas. As músicas que nós vamos usar. Que tipo de homenagens vamos prestar. Enfim, tudo, tudo aqui. Ah, eu botei aqui um coral. Precisamos ter um coral. O Ministério Infantil necessita da existência de um coral. Porque toda data comemorativa as crianças se apresentam cantando, ou encenando, declamando o poema. Mas a música é sempre presente, em todas as ocasiões. Então, o Ministério Infantil precisa ter uma tia responsável pelo coral. As crianças que são escritas, participantes do coral infantil. Enfim, o planejamento vai abranger tudo isso aqui que nós acabamos de falar. E eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro mês. Esse primeiro mês eu vou demonstrar para vocês aqui falando, gravando, do jeito que eu estou. Os demais meses nós faremos um videoaula narrado. Para que vocês possam acompanhar a narrativa, lendo junto comigo os slides. Aquele tipo de aula padrão que a Tia Kelly está acostumada a fazer. Então, vamos lá. Finalidade, planejar e organizar. Qual seria o objetivo nessa proposta de planejamento? Estabelecer BD criativa com qualidade de ensino. Cultos infantis bem elaborados. Congressos planejados com antecedência. Diversos eventos no decorrer do ano. Datas comemorativas com propósito. Cada data comemorativa, as crianças precisam entender o porquê que elas estão celebrando aquela data. Dia do pastor. Por que, Tia Kelly, a gente comemora o dia do pastor? Porque é o nosso líder. A gente presta honra àquele que nos lidera. Aquele que Deus deu a visão de direcionar a nossa igreja. Enfim, as crianças precisam entender datas comemorativas com propósito. E não assim, datas avulsas. Datas simplesmente porque é uma data festiva. Não, eles precisam entender. As músicas também. Eles precisam entender o que eles estão cantando. A existência do coral infantil com ensaios regulares. Para quê? Para que não fique feia as homenagens. Chega dia das mães. Aquela correria. As crianças nem aprenderam a música direito. Então, precisamos ter a existência de um coral infantil com ensaios regulares. Participação, envolvimento, frequência das crianças no Ministério Infantil. Acabamos de falar sobre isso. A Bíblia sendo utilizada por todas as crianças. Eles precisam ir para a escola com seu material didático. Assim como eles fazem na escola secular. Ninguém vai para a escola sem mochila. Não é verdade? Adesão e uso por parte das crianças, das famílias. Na revista da Escola Bíblica Dominical. Gente, a revista é fundamental. Escolha a editora que você quiser. A revista que você quiser. Mas a gente precisa ter o planejamento trimestral. Que seria o currículo da Escola Bíblica Dominical. De acordo com cada faixa etária. Então, a revista vai trazer esse norte para a gente. A gente já vai ter uma lição pré-montada. Nós, professores, professor da salinha. Só vai precisar pegar a lição do domingo. Estudar, desenvolver. Incluir algumas ideias criativas. Mas ele já vai ter um norte para seguir. Ele não vai precisar criar nada. Produzir nada. Então, o nosso currículo já vai estar pré-estabelecido. Estabelecido numa revista de Escola Bíblica Dominical. Eu, Tia Kelly, surgiu a CPAD. Para mim, é a melhor revista de Escola Bíblica Dominical. Porque além da lição, ela já vem com as atividades. Quebra-gelo. Memorização de versículo. Está tudo incluído na revista. É só a professora que vai dar aula. Se preparar. Estudar a lição. E chegar no dia lá com tudo ok. Na ponta da língua. Então, o que foi que eu preparei como proposta, sugestão aqui para o nosso mês de janeiro? Gente, o mês de janeiro é um mês de boas-vindas. As crianças estão voltando. Algumas de férias. Ano novo acabou de passar. Então, a gente vai estar desejando feliz ano novo para quem a gente não viu. Dando boas-vindas às crianças. Acolhimento. Detalhe, é um mês também que elas estão se preparando para a volta às aulas. Temos aí no dia 6, dia da gratidão. E eu coloquei aqui, né? Que no dia 18 de janeiro é o dia internacional do riso. Então, a gente vai incluir nesse mês de janeiro uma pequena atividade. Um sorria, Jesus te ama. Mas, esse é o sentimento do mês de janeiro. Um mês de gratidão. Boas-vindas. Acolhimento. Volta às aulas. As crianças estão retornando. Agora é um mês importante da gente estabelecer as metas da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela vai de janeiro a dezembro. Todo domingo de manhã, temos crianças na escola bíblica dominical. Então, essa escola precisa ser atrativa, criativa. Precisa ser incentivadora, transformadora. Nós precisamos trazer conteúdo. Bom, a palavra de Deus é o conteúdo, é o alimento. Então, nós precisamos nos preparar para que a nossa aula seja uma aula transformadora. Que seja uma aula que vai formar o caráter dos nossos alunos, que são as crianças da escola bíblica dominical. Então, acompanha aqui comigo a leitura, né? Mês de janeiro é um mês de gratidão. Boas-vindas. Novidades. Estabelecer as nossas metas. As novas metas de 2022 para a escola bíblica dominical vai ser estabelecida agora, começando em janeiro. Esse é o nosso momento, é o nosso mês. Então, é o mês de receber as crianças, dar boas-vindas, mostrá-las que teremos um feliz ano novo, cheio de coisas novas. E esse é o nosso momento de já ir estabelecendo metas e desafios, tipo trazer Bíblia, estudar a lição, vir com o versículo memorizado para a classe, criar o hábito da oração. Vamos começar a dar oportunidade para as crianças orarem na escola bíblica dominical, orar para dar início, orar para encerrar. Vamos dar oportunidade porque eles precisam começar a criar o hábito de orar em público, perder a vergonha, perder a timidez. Nisso, eles vão começar a treinar em casa, vão começar a orar em casa também para não fazer feio na escola bíblica dominical. Então, oportunidade de orar. Eles precisam também perceber que quem estuda a lição tem o privilégio da oportunidade. Para isso, precisamos elaborar perguntas para que eles tenham oportunidade de responder. E isso vai causar entre eles uma certa competitividade saudável. Afinal, ninguém gosta de ficar para trás na escola bíblica dominical. As crianças, elas são competitivas. Então, aquele que estuda a lição, vamos dar oportunidade para ele responder, para ele dar a opinião dele. Então, isso vai fazer com que eles venham com a lição estudada. No mês de janeiro, nós não temos data comemorativa. Nós não temos homenagem, nós não temos ensaio. Mas temos um fato importante que não podemos deixar passar despercebido, que é a volta às aulas. Por esse motivo, eu quero sugerir nesse mês de janeiro que os assuntos a serem trabalhados nos cultos infantis da noite sejam assuntos voltados para prepará-los para voltar para a escola. Saudar terra, luz do mundo, sons diferentes do mundo, os tipos de amizades que a gente escolhe. Então, para isso, gente, eu vou disponibilizar um material de esboço, né? Alguns esboços de palavra, administração, história, pregação, para que seja utilizado no culto à noite. Vamos fazer com que os nossos alunos voltem para a escola tendo a consciência de que eles são cristãos, que eles servem a Deus, que eles são diferentes do mundo. Vamos trabalhar esses assuntos oportunamente na EBD e de uma maneira mais centralizada no culto da noite, na salinha. Cada professora, cada tia que vier ministrar, que estiver responsável em ficar na salinha, que for ali ministrar a palavra do culto à noite das crianças, venha trazer uma palavra voltada para esse assunto. E eu vou deixar esses temas, esses assuntos, esses esboços ali dentro do planejamento, da nossa tabela de planejamento. Então, para finalizar aqui as intenções do nosso mês de janeiro, eu coloquei aqui assim. E já que dia 18 de janeiro é o Dia Internacional do Riso, prepare algo, mesmo que seja simbólico, para marcar essa data. Estamos vivendo um mês cheio de gratidão a Deus, felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, uma boa sugestão seria dar um broche, ou então um marcador de livro, com esse tipo, esse smile que vocês estão vendo na tela, dizendo assim, sorria, Jesus te ama. Um broche eles podem colocar na mochila, no tênis, ou então um marcador de livros para que eles possam usar até mesmo na escola. Então, que eles sejam diferentes, que nós possamos entrar esse mês de janeiro com nosso coração cheio de gratidão a Deus. e que o nosso planejamento e o nosso trabalho ministerial esteja voltado para transformar a vida das crianças. Então, gente, esse é o planejamento do nosso mês de janeiro. Nós já entendemos qual é o sentimento desse mês, qual é o clima desse mês. Nós já planejamos tudo o que nós faremos nessas quatro semanas. Já está tudo pré-organizado e planejado. Agora eu vou mostrar para vocês como isso vai ficar na planilha do planejamento. Nós vamos preencher aqui a planilha de janeiro com os temas do culto da noite, com a revista da Escola Dominical e as atividades que faremos dentro desse mês. Está tudo bem simples de entender, bem simples de executar e eu acredito que vai ser uma benção e vocês vão gostar muito. A partir dos próximos meses, as aulas serão narradas e vocês irão acompanhar a narração e a explicação junto com os slides. Acredito que todos entenderam como vai ser aqui o nosso planejamento através das aulas e dos arquivos que serão enviados. Fique com a gente, acompanhe cada vídeo, cada aula que vai ser ministrada e nosso planejamento de 2022 vai ser uma benção. Fiquem todos na par de Senhor. Fiquem todos na par de Senhor.